Oficial. Vamos lá? Pode soltar a chamadinha, por favor. No programa de hoje, um dos maiores juristas desse país. Mais uma vez o padrão de obstrução da justiça. O homem que apertou o botão da Lava Jato já foi ministro e hoje ocupa uma cadeira no Senado. Candidato. Candidato? Sou senador agora. Candidato. Vamos pensar. Pelo amor de Deus. O homem sem medo, Sérgio Moro. Muito bem. Obrigado, viu, Moro. Presença também do Kobayashi aqui, que é o nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Esse manja tudo de direito também. Muito bom. A gente tenta, Emílio. Professor, professor de direito. Ele é bom, viu, Moro. É um grande prazer estar aqui. Na verdade, ele é a grande estrela, né? A gente está só acompanhando aqui como... Não, o Kobayashi eu trouxe ele pra você não enganar a gente com juridiquês. É, é nosso advogado. Vocês gostam de enganar esse juridiquês é pra enganar a turma? Então eu trouxe aqui o Kobayashi, que vai nos defender aqui. Quando vier alguma coisa que ele não sabe, esses artigos que vocês colocam no meio. Ô, Kobayashi, não vai me escanear aqui, né? Vai me desmentir, né? Deixa eu só jogar lá pro nosso querido o Mota, que está lá no Rio de Janeiro. Então você vai fazer a primeira pergunta pro Moro, que está aqui hoje no programa, Mota. Boa tarde, senador. Boa tarde, tudo bem, Mota? Como é que vai? Tudo ótimo. O senhor é um dos personagens principais da história recente do Brasil. Se o senhor pudesse voltar no tempo e refazer a sua trajetória, o senhor faria alguma coisa diferente? Mota, acredito que não, porque como houve muitas reviravoltas nos últimos anos, eu até penso muitas vezes, poxa, será que teria que ter feito algo ali um pouco diferente e tal? A minha opinião, a gente fez tudo certinho. O que está tendo é uma revisão, um revisionismo histórico, muitas vezes com deturpação de fatos e do que aconteceu. Mas eu tenho minha consciência absolutamente tranquilo. Tem gente lá que critica lá, Lava Jato, tal, excesso da Lava Jato, ou inocentes condenados pela Lava Jato. Eu não consigo achar uma pessoa que me aponte um inocente que tenha sido condenado na Operação Lava Jato. Eu fui um juiz duro, sim, mas entendia que aquele momento histórico demandava aquela dureza. Mas as pessoas tiveram a sua ampla defesa, as provas eram robustas. E vejam os resultados, né? O próprio acordo da Odebrecht, que agora está aí em voga, o acordo que foi celebrado, o acordo de leniência, foram mais de 3 bilhões devolvidos aos cofres públicos pela Odebrecht, por conta do acordo de leniência, que não tinha precedente no Brasil. E foi um acordo elogiado mundialmente. E os procedimentos foram corretos. Agora, 6 anos depois, aí tem essa revisão, essa mudança. Aliás, eu tenho um presente para você. Opa, para mim? Ó. Posso pedir para trazer o presente? Claro. O grampo telefônico. O que é isso? O grampo? Você foi grampiado. Piadinho. Obrigado. É um presente aqui. Cigelo bancário. É a conta do Telegram. Muito obrigado. Obrigado, Moura. Não precisava. Eu tenho medo de abrir presente. Ele merece. Ele merece. Sim, sim. Aqui, ó. Opa. Ó o Rápido. Aí sim, ó. A organização. Ah, sim. Que é a história desse livro aqui. É espetacular. É um excelente livro. É espetacular. Belíssimo, Anjo. Que conta a história da Odebrecht e o esquema. Todo o esquema. Sim, então a verdade está aí, entendeu? A verdade dos fatos é inegável. Teve um esquema de corrupção gigantesco no Brasil durante os governos do PT. E pagavam o suborno como se fosse rotina. E isso tem os vídeos. Tem as provas. Tem os fatos. Agora, tentam recontar essa história porque não é conveniente ao presidente do momento. Exatamente. Então, mas vamos lá. Você que é um... Temos aqui um grande advogado e um juiz. Juiz de direito. Sim. Como se dizia antigamente. Eu não consigo entender. Você sabe que a gente precisa confiar na justiça. Cumpra-se. A justiça sempre é o cumpra-se. Porque senão vira uma bagunça. Vira anarquia geral. Porém, eu não consigo entender um cara... Porque teve réu confesso. Sim. O cara confessou. Exatamente. Eu fui lá. Eu roubei. Eu fiz isso. E de repente, isso aí não valeu nada. Como é que isso... O que aconteceu, Kobayashi? Você que é um advogado. O que... Que história é essa? Bom, primeiro, boa tarde, Emílio. Todo mundo que está aqui. Senador Sérgio Moro. A questão da Lava Jato, ela mexe com a paixão do brasileiro, né? Todo mundo acompanhou a Lava Jato como se fosse uma novela. E enxergou na Operação Lava Jato uma esperança. Mexeu com o senso de justiça. Eles passaram a acreditar que a partir daquele momento não teriam mais os inalcançáveis. Sejam os políticos, sejam alguns empresários. Mega empresários. Eu tenho muitas críticas à condução do senador Sérgio Moro. Quando o juiz da Lava Jato. Em especial por uma parceria que houve ali com o Ministério Público. Nos grupos, depois, mensagens que foram vazadas. E que revelaram um certo combinado entre magistratura e Ministério Público. Não teve nenhuma combinação de decisão. Essas mensagens são hackeadas, são prova ilícita. Mas se a gente for examinar a Lava Jato, alguém foi condenado que era inocente. Alguma prova foi fraudada, foi forjado. Agora a gente fala armação. Quem falou armação esse ano, eu até estava me lembrando. O Lula, quando saiu aquela história do PCC. Sim. Que estava me ameaçando. O Lula falou, foi armação do Moro. Exatamente. Não tem nenhuma armação na Operação Lava Jato. Nenhuma combinação de sentença. Nenhuma combinação de nada. O que existe, na verdade, são fake news. Embora fake news é um termo meio desgastado hoje em dia. Mas o que existe é uma narrativa em cima da Lava Jato. Mas o que a gente tem ali são pessoas que foram acusadas, que foram julgadas. Eu absorvi, Kobaachi, 30% dos acusados pelo Ministério Público. Mas até hoje, senador, o senhor nunca pelo menos negou o conteúdo das mensagens, né? Diz que aquelas mensagens foram falsas ou foram manipuladas. Até hoje, assim, provas ilícitas, mas não nego. Não, essa é uma falsa questão. Eles querem que eu entre num debate sobre essas mensagens. Por que eles querem que eu entre nesse debate? Porque daí eles querem pegar essas mensagens e utilizar para invalidar vários casos. Vários casos criminais. Não vão entrar nessa armadilha. O fato é, Petrobras foi roubada? Teve algum inocente que foi condenado? Teve alguma combinação, armação dos processos? Teve alguma prova fraudada? Até agora o pessoal fala assim, ah, o excesso e tal. Quem que foi preso que não devia ter sido preso? Quem que foi condenado que... O pessoal confessou, o Sérgio Cabral confessou. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então, mas como é que fica isso, o professor Kobayachi? O Sérgio Cabral, que foi citado pelo... Como é que fica essa história do cara confessa um negócio e fica... E é outra pergunta que eu vou fazer o doutor. Doutor Kobayachi. Doutor Kobayachi. Manja, manja muito esse professor aí. Ele é professor, viu, Moro? Professor. Não sei se ele fez o L embaixo da mesa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui nessa emissora. Hoje está difícil. De jeito nenhum. Aqui nessa emissora a gente não sabe direito. O Sam eu sei que fez. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta para você, professor. Por exemplo, a Petrobras só pagava para os gringos. Pagou para os gringos que deu tomé lá nos Estados Unidos. Não tem essa moleza que tem aqui. E agora? E esse dinheiro? Emílio, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente tem muito indício de corrupção. Mas não é pouco. Não é indício. Teve corrupção. A gente viu. É claro. Devolução de dinheiro. A gente acompanhou isso quatro anos. Devolução de dinheiro. Apartamento. Propriedades rurais. Isso dá indício. 6 bilhões de reais é indício de corrupção. Mas o indício para virar prova precisa ser submetido ao contraditório e um processo democrático e tal. A questão é a seguinte. Eu acho que tem tanto indício, tanta prova, se a gente pode dizer assim, que não precisaria de um combinado do juiz com o promotor. Que não precisaria desses excessos que a gente teve na Lava Jato. O Sérgio Cabral, que foi dito, o cara confessou. É um réu confesso, um corrupto confesso. Tem dezenas de processos. Não, todos eles confessaram. Mas alguns confessaram da mesma maneira que o Mauro Cid está confessando. Depois de ficar preso por muito tempo. Mas tem uma discussão. O que é excesso? Excesso é quando passa do limite da legalidade. Por exemplo, o Mauro Cid está confessando agora depois de ficar preso por muito tempo. No caso da Lava Jato. O Mauro Cid é carteira de vacinação, bicho. Tem uma proporção na coisa. O outro assaltou o Brasil. O outro é carteira de vacinação. O outro é de bilhões. Claro, eu sei que um é muito mais grave que o outro. Aí fica essa... Aí não vamos ficar nessa conversa. Mas o Sérgio Cabral... O outro é bilhões. É o Derbrecht. O outro é carteira de vacinação. Ah, se eu não tenho a carteira de vacinação, vai ficar preso. Ah, eu roubei a carteira de vacinação. Pô, eu não dormi, pô. Não vacina. Não vacina. Não tenho contato nenhum. Dois, o que acontece? Sérgio Cabral. Ele foi denunciado. Ele teve a prisão preventiva dele decretada. Em meses, ele foi condenado criminalmente. E ele foi solto quando ele já estava condenado, inclusive em segunda instância. Aí vem aquela teoria. Vem aquela teoriazinha. Vem aquela teoriazinha dos advogados criminalistas que defendem muito. Hoje é a tese prevalente no Supremo, mas já foi diferente. Não, tem que esperar o trânsito julgado para punir alguém. Mas, senador, está na Constituição. Como que é uma teoriazinha? É um artigo da Constituição? Isso não é teoriazinha? É letra da Constituição? Ou não vale? Não, veja só. Ou a Constituição é uma teoriazinha? Veja só. O que existe é uma interpretação da Constituição. Tanto que o Supremo interpretou diferente. Agora, o que acontece? Vamos aceitar as consequências. Quem tem dinheiro para contratar bons advogados, o processo nunca transita em julgado. Então, é impunidade. É impunidade. É aquilo lá. Não, os presos que estão aí não são os corralinhos brancos. Hoje não tem ninguém preso por corrupção, Nelson. Isso é uma vergonha para o país. Isso é uma vergonha para a nossa advocacia. Isso é uma vergonha para o nosso judiciário. E não influência, senador. A gente tem que mudar esse país para a lei valer para todo mundo de novo. Não adianta vir falar assim, ah, não. Só com o trânsito julgado. Leva 20 anos e nunca transita. É impunidade. Tanto não é uma teoriazinha. Então, a interpretação que se defende é que é impunidade. Deixa eu só perguntar. É inaceitável. Então, deixa eu perguntar. Você tem uma lei lá agora para tirar os bens dos caras de droga. Dos traficantes. Dos traficantes. Que é o quê? Mas isso, teoricamente, já tem, né? Veja, a gente está ampliando. O que você está falando é que quando o cara tem um advogado bom, porque eles falam que a lei só serve para bicho pequeno. Exato. A lei aqui no Brasil, principalmente, só pega uma teia bonita. Isso. Cheia de... Só pega bicho pequeno. Bicho grande, ele desvia. Que é o que você está falando. O que a gente tem visto é um certo enfraquecimento também no combate ao tráfico de drogas, que favorece o crime organizado. O que a gente tem feito? Está muito difícil hoje trabalhar para melhorar a nossa legislação em relação à corrupção, ao combate à corrupção. Então, o que a gente está fazendo? A gente está investindo na segurança pública, já que não é prioridade do governo Lula. Sim. O que é? Entre os projetos que a gente apresentou, é um projeto que ele aumenta o confisco do patrimônio dos traficantes, porque hoje a gente tem a seguinte situação. Vamos supor que é denunciado um grande traficante de drogas. Não vou citar o nome aqui para não ficar ruim. Mas é denunciado um grande traficante de drogas. Os bens, ele, estão provados que são do tráfico de drogas. Todos esses bens têm que ser confiscados se ele for condenado. Mas vamos supor que na nossa, infelizmente, ineficiência, morosidade do sistema judicial, haja uma prescrição do processo e não tenha julgamento de mérito. Ou que, eventualmente, haja um óbito. Ele morre no decorrer do processo. Pela nossa lei, esses bens hoje têm que ser devolvidos. Entendi. Então, a gente está propondo lá, nesses casos, mesmo que ocorra uma extinção anômala do processo sem julgamento de mérito, que possa haver o confisco, desde que provado que os bens estão relacionados às drogas. E essa lei não existe. Ainda precisa do juiz mandar um negócio, que sempre atrasa. A gente aprovou agora no Senado, está indo para a Câmara. Eu também chamei a lei, o projeto de lei do André do Rappi. Sim. Não é só na questão de prescrição, também quando a nulidade do processo sem julgamento de mérito, a possibilidade de decretar o confisco. Porque a gente viu aquelas cenas do helicóptero, da polícia. O papelão, o traficante. O que não é vergonha? Assim, no que a gente pode fazer, a pauta desse governo não é combate à corrupção e nem segurança pública. No que a gente pode fazer, a gente está trabalhando ali, aprovando projetos. A gente aprovou esse também do Banco Nacional de DNA de ampliação. Também é um regramento mais duro contra o crime organizado. Para tentar, vamos dizer, marchar contra a maré, nesse momento difícil, mas não deixar a população desprotegida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, vamos ver se eu entendi, que eu sou meio burro, né? Você sabe disso. Você já sabe, já é uma... Isso aí já todo mundo sabe. Por exemplo, eu sou um traficante. Eita! Suritão do rap. Traficante da alegria. Está gravado, hein? Está gravado. Ele é o traficante da alegria. E aí eu tenho um jatinho, porque eu sou um traficante finíssimo. E aí eu vou para a Colômbia e tal, eu trago drogas no meu jatinho. Pego o meu jatinho, venho para o Brasil, me pegaram aqui, lá em Campo Grande. Esse com o meu jatinho, Polícia Federal, pegou, Emílio. Eu tenho advogados bons. E aquilo que você falou, vai ficar 20 anos tal. Eu fui... A justiça me livrou, porque eu tenho advogados bons e eu consegui me livrar. O meu jatinho eu perco, porque entra nisso aí. O jatinho meu, eu não recebo de volta. Essa é a ideia, que se tiver prova de que o jato está vinculado ao tráfico de drogas. Sim, como seria nesse caso. Mesmo que eventualmente seja... Tem um problema de não lidar, vamos anular o processo do Emílio. Emílio está livre. A prova é ser julgado e... Sérgio Moço, aí no Carnaval. É, Mireno. Tinha que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Anulou o processo e tal. Sem que haja ali uma condenação tua. Há uma possibilidade, pelo nosso projeto, de haver o confisco desse patrimônio mesmo com um resultado desse diferente, entendeu? Pra que valer aquela velha ideia de que o crime não pode compensar. Sim, e isso aí vai passar ou não? Ou vai ficar na gaveta? Eu sou no Senado. Então tem se dito lá... Tem chance. No caso, né, o senador Moro não vai conseguir aprovar o projeto? Coisa parecida. Não, a gente está aprovando. Aprovamos esse, aprovamos a ampliação do Banco do DNA. Estamos com um projeto bacana pra votar amanhã na CAI, que é um projeto inspirado aí na fraude das lojas americanas. Que é um programa que a gente... Pra instaurar um programa que a gente chama de whistleblower, de denunciantes do bem, com proteção e recompensa. Eu queria entrar nesse ponto de delação. O mercado, ou melhor, os Estados Unidos sempre foi pioneiro em delação. A gente vê filme, o cara, quando ele pega um bandido menor, ele fala assim, olha, você não quer sair? No Brasil, a primeira vez que eu vi o sistema foi contigo e muitos erros, confesso. E aí a oposição era contra. Delação premiada, não sei o que lá. A gente vê o Kobayashi, né, que é contra isso. Mas eu não sou oposição. Não, não. Eu acho que é um negócio muito eficiente, até na literatura de economia, né, você conhece bem de teoria dos jogos, que eu já vi você falando disso. Tem isso. Agora, a mesma oposição que falava que era ruim, a delação agora tá falando que é bom porque convém. E aí, o que existe, assim, na Constituição pra vocês disso? Porque é válido ou não é válido? Porque a ideia que fica, não entendo muito direito, que a gente é feito de bobo, tá todo mundo solto, a gente sabe que teve corrupção, que a gente tem uma ideia que é muito maior do que pegaram, porque é muito difícil você pegar todo o crime. Só que aí, é o que acho que o Morgado falou, né, o crime foi da sensação que compensa, assim, né, e a gente pagando impostos, impostos, impostos. Então, assim, o que existe pra andar nesse caminho? Porque é complicado. Tem que se manter a coerência. Então, essa história de equiparar prisão e seguida de uma delação com tortura, com pau de ará, não faz sentido, né, não tem nem lógica. Uma coisa é tortura, uma coisa é impor alguém um sofrimento. Na Operação Lava Jato, a gente decretou muitas prisões preventivas e pessoas que estavam presas fizeram delação. Muitos que estavam soltos também fizeram delação. É claro que a pessoa vai fazer a delação, vai resolver colaborar com a Justiça, quando ela acha que ela está numa situação ruim e pra ela vai ser mais vantajoso. Mas o fato de ela estar presa ou não estar presa não faz nenhuma diferença. O que causa apenas, assim, espécie, que a gente se incomoda, é ver a falta de coerência de muita gente que criticava as prisões lá na Lava Jato e a delação, agora não falam nada. Isso eu concordo. Entendeu? Então a gente tem que manter a coerência. Aqui não estou fazendo uma observação em relação à prisão e delação do Mauro Cid, porque eu não sou daqueles que faziam essa crítica. Eu dizia, ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada caso é um caso concreto, né, e a questão da eventual delação, o que ele vai dizer, o que ele vai dizer, não sei. Mas não tem como você dizer que prisão é tortura. Prisão não é tortura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prisão não é tortura, mas prisão ilegal é tortura, né? Essa é a questão. Prisão ilegal não é tortura, desculpe. Não é? Tortura é impor sofrimento, mano. Colocar aquela negócio da unha. Você prender alguém sem ele merecer estar preso não é impor sofrimento? Não, mas não sofrimento físico de tortura. Não, tem tortura... Não, Nelson, tortura é aquele negócio de colocar lá as farpinhas no dedinho. Tortura psicológica também tem. Mas prisão ilegal é uma prisão ilegal. Não estou dizendo que é certa. Mas não é tortura. Vamos dar o nome correto a cada uma das coisas. E não confundir essas situações. Se uma prisão ilegal, ela tem que ser revista. E ela tem que ser repudiada. Agora não tem nada a ver com equiparação com tortura. Senador, eu queria perguntar para o senhor a respeito de ser oposição. A gente está vendo que são quase 40 ministérios agora, um troca-troca, colocando o pessoal do Centrão. Como que o senhor enxerga tentar ser oposição, tentar avançar com pautas, que nem o senhor falou, de segurança pública, com esse troca-troca que a gente está vendo aí? Oposição é minoria. É difícil a minoria. Mas a gente vê um governo que não tem rumo. Para que 38 ministérios? O que eles fazem? Companheirada, pô. Tem muita gente que eles fazem. Você não tem companheiro como nós do PT temos. Você não tem muito companheiro. Ninguém gosta de você, Sérgio Moro. Você é sozinho no mundo. A gente viu no aniversário. A gente tem companheiro. Você viu no aniversário. Carreta furacão. Os tacaram aquilo lá. E como que faz, hein? O único projeto do governo que a gente vê que a gente consegue identificar é cobrar mais impostos. Então eles querem gastar. Eu vi uma coisa que eu, sinceramente, não tinha visto no governo do Lula anterior. Começar a lotear a empresa privada. Que foi a nomeação de dois ministros. A gente falou aqui. Do Poder Executivo no Conselho de Administração da Tupi. Eu não tinha visto isso antes. A gente falou aqui que era... É um negócio assim... Daqui a pouco nomeiam aqui também um dos apresentadores que perde a vaga e nomeia um ministro. Qual o ministro que seria uma boa... O Dino Show. Vai ter o Dino Show. O Dino Show. Vai ter. Dino Show. Ele e o Morgadão. Você eu saio de quê? Então a gente vê esse loteamento. E o projeto do governo para resolver o problema é arrecadar cada vez mais dinheiro da população com impostos. Eu tenho uma promessa que eu fiz para um eleitor lá no Paraná. Não vou votar contra o aumento de imposto de jeito nenhum. Para esse governo gastador, para quê? Para a gente tirar dinheiro do setor... É, não vou votar a favor de aumento de imposto. Então tem isso muito presente. Eu acho que é um governo que vai ter muita dificuldade. Nesse primeiro ano, é um governo que é eleito. Ele teve aquela situação do... Aqueles eventos que foram ruins para o país, do 8 de janeiro, mas permitiu que o governo utilizasse daí... Fosse para cima da oposição. Ficasse com aquele discurso vitimista. Agora, o que a gente está vendo cada vez são as contradições do governo Lula. Se a aproximação dele com os autocratas, com o Putin, parece... Sim. Tem uma expressão que um ex-presidente da Bolívia, Tuto Quiroga, que é um cara bom. Ele se referia normalmente aqui na América Latina, os filhos do Putin. Seria o Maduro, o Evo Morales, e agora ele incluiu na lista lá o Lula. Mas, senador, do 8 de janeiro que o senhor falou, e no assunto estamos sozinhos, o senhor está sozinho e tal. Você vê uma menoria ali tentando brigar com uma ala que sabe fazer CPMI, eles sabem o que estão defendendo, sabem como atacar. A sua atuação ali, eu acho que é, às vezes, até mais se defender do que atacar. E você vê ali, talvez, o resultado disso é uma relatora que já está sendo cogitada a ser a presidente da casa. Então, eu queria que o senhor fizesse um resumo para a dona Maria, o senhor João e o Batista. Qual o resumo dessa CPMI na visão do senhor? Eu só faria aqui uma ressalva. Não estou sozinho. Tem uma oposição, né? Tem o senador Rogério Marinho, tem o Eduardo Girão, o senador Seyfe. Então, tem um bom grupo ali no Senado. Recentemente, a gente votou o CARF. Eu votei contra a mudança do CARF. Foi o placar 3427. Então, assim, sim, é minoria, inegavelmente, mas é uma minoria que está ali aguerrida. Na CPMI, o que a gente tem claro? Primeiro, quem invadiu o depredor não tem desculpa, não podia fazer isso. É errado, né? Tem uma manifestação, é natural protestar, está certo e tal, etc. Mas não pode destruir patrimônio público. Ali o pessoal se excedeu. Tem que ser punido na medida da responsabilidade individual e não coletiva e sem, a meu ver, um rigor excessivo. Agora, o outro lado que a gente está tentando apurar, que acho que esse é o papel principal da oposição, é porque o governo Lula não fez nada. E as informações que a gente consegue colher, às vezes a gente tem dificuldade depois de divulgar. Mas, olha, quatro pelotões da Força Nacional de Segurança Pública ficaram todo o tempo, naquele dia 8 de janeiro, no estacionamento ao lado do Ministério da Justiça, vendo o Palácio do Planalto ser invadido, vendo o Congresso ser invadido, vendo o Supremo Tribunal Federal ser invadido. Um pelotão dentro do Ministério da Justiça. Daí a gente pedia informações lá. Por que que falaram parado? Ah, precisava autorização do governador do Distrito Federal para agir. Precisava mesmo? A gente autorizou no passado. E nunca precisou disso ali no Palácio, na área dos três poderes. De todo modo, ainda que pensasse juridicamente, aqui, eu coloco para o Nelson, ainda que pensasse juridicamente a precisa da autorização, se você vê o Palácio do Planalto ser invadido, você vai tomar providência. É uma situação que você tem que atuar de imediato. Mas isso aí é tipo aquele ator que viu o amigo ser atropelado e foi embora. Eu não sabia que era ele. Não sei o que estava acontecendo ali. E apagaram as mãos. Não é só isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que são advogados e são muito bons de justiça, tudo, que a gente fica com medo, que a gente só paga boleto e tem muito medo a hora que vem o brasão, assim, processo, essa coisa toda. Na Venezuela, a Venezuela foi virando aos poucos isso que a gente está vendo mais ou menos o que está acontecendo aqui. Isso. Vai sem perceber. A gente não percebe, mas as coisas vão mudando. Eu já acho que já teve uma mudança muito grande. A gente já está com... Quem fala publicamente tem medo de falar. Isso já é uma coisa... Como a gente tem dificuldade, por exemplo, que nem a gente aqui, né? Está ao vivo no programa, não é gravado. A gente já tem um certo medo do que vai falar. Vai falar, putz... E essas coisas vão acontecendo assim aos poucos. Quando você percebe, você já está vivendo o paraíso do nosso querido papai Fidel. Há essa possibilidade de acontecer isso no Brasil? Ou o Brasil é maior do que isso? Ah, eu não quero ser alarmista, mas existe um cenário hoje um pouco estranho. Por exemplo, a notícia até de hoje lá. Aquele jornalista Alexandre Garcia divulgou uma matéria que parece que tem alguma imprecisão fática. Não sei, não fui me aprofundar relativamente a barragens lá do Rio Grande do Sul. Mas, de repente, botam todo o aparato do governo. AGU, Polícia Federal, quatro ministros se pronunciam para ir para cima dele. contra um jornalista. Se tem algum problema ali na matéria, algum erro tal, talvez uma retificação. Mas precisa ir com todo esse aparato, né? Não é o maior perigo do país. Não é o maior vilão, né? Então, isso vai girando aquele efeito intimidador nos outros. Porque os outros ficam vendo. Puxa, vocês estão fazendo isso com ele? Será que não vão fazer comigo? É uma censura prévia, né? Agora, sobre Venezuela, eu queria aproveitar, Emílio, e falar o seguinte. Amanhã a gente vai ouvir no Senado. Maria Corina Machado. Sim. Que é a líder da corrida presencial na Venezuela. Nós a convidamos. Infelizmente, ela não pode deixar a Venezuela para vir pessoalmente, porque ela é proibida pelo tirano de Caracas e de sair da Venezuela. Mas será ouvida por videoconferência às 11 horas. E a gente vai poder pegar mais informações até isso, né? Como é que isso aconteceu paulatinamente na Venezuela? Porque não foi do dia para a noite, né? Foi um pedacinho da sua liberdade, um pedacinho da democracia sendo ali esvaziada. E, de repente, chega numa situação que não tem mais aquele ponto de não retorno. Então, nós vamos ouvi-la. Vai ser muito positivo. Pedimos ao Itamaraty que nos ajudasse para que ela fosse liberada para vir para o Brasil falar pessoalmente. Mas o Itamaraty, pelo jeito, o governo Lula não deixou ele agir. Pelo menos não tem o retorno de nada. Mas amanhã teremos uma boa oportunidade de aprender um pouquinho sobre a Venezuela. É porque senão ia desmentir o próprio... Eu tenho que fazer um break, Dede? Não, pode ir direto? Que beleza, hein? Sim que é bom. Ou seja, senão ia desmentir o discurso do próprio presidente Lula falando que na Venezuela há uma democracia, o que a gente sabe que não é verdade. E trazer a opositora para falar o que de fato acontece na Venezuela. E Lula vai para Cuba essa semana, sexta-feira e vai lá. E depois é para os Estados Unidos. Então, o que ele vai falar dos Estados Unidos em Cuba e em Cuba dos Estados Unidos são cenas dos próximos capítulos. Então, mas o Lula e os velhinhos do Supremo também estão a mesma coisa, viu? Eu gostava dos velhinhos com a capa e tal. Bonito. Eles mudam também, pulam fogueira. Não pode pular fogueira. O Lula está pulando a fogueira. Ele vai para o Biden e fala uma coisa, ele vai para o Putin e fala outra. Aí vai lá para o indiano, aí senta com o shake, pega o relógio do shake. Aí vai... Depende da ocasião. Então, mas não pode ser assim, pô. Perigoso. É perigoso isso aí. É perigoso porque a gente fica perdido. Mexendo com coisa de guerra, com Putin, com Rússia. E o povo fica perdido. A gente fica perdido nesse... Pô, tem que ter a posição firme. Você vê, o próprio STF também muda a posição. Aí você fala, pô, mas não é... Eu vi esse cara falando isso. Por que ele está falando isso aqui? Hã? O que era legal virou ilegal. Bipolar, pô. Parece minha mulher, pô. Cada hora é uma coisa. O que é complicado, que nem a gente tem visto recentemente, uma das garantias também da liberdade é a independência da magistratura. Então, quando há essas mudanças de entendimento, mas aí se fala lá, olha, precisa punir o juiz, precisa punir o procurador, isso vai gerando também um efeito intimidatório na magistratura e no Ministério Público. Porque, por exemplo, o juiz ter uma decisão revista é uma coisa, mas no nosso direito, desde 1896, que teve uma atuação brilhante da do Rui Barbosa perante o Supremo Tribunal Federal, a gente não tem o tal do crime de hermenêutica. E agora o que se vê? Semana passada, a PF, o Flávio Dino, disse que ia pôr a PF para investigar os procuradores que fizeram o acordo de leniência da Aldebrecht. O AGU, lá, o ministro Bessias, disse que ia pôr a AGU para cobrar prejuízos dos procuradores que fizeram o acordo de leniência da Aldebrecht. Esse acordo foi divulgado em 2016 e foi louvado. Todo mundo elogiou e foram 3 bilhões que receberam de volta e provas. Aí, de repente, nada mais é bom e vão se investigar ainda os procuradores? Mas, ainda que tivessem feito alguma coisa errada, que não é o caso, eu vi bem esse procedimento, o procedimento é correto. Tem até uma nota da Associação Nacional dos Procuradores da República que explica bem o caso e tudo o que aconteceu. Como é que vai investigar e punir os procuradores? Estão fazendo trabalho deles. Inclusive, a associação está recorrendo contra a decisão do Toffoli. Vai recorrer. Não sei com que legitimidade, se vai para frente ou não, mas eles estão se posicionando. Mas o que a gente percebe, Nelson? Nelson, tem o governo Lula querendo perseguir politicamente os procuradores e talvez até a minha e os juízes por crime de hermenêutica. O pessoal não leu o Rui Barbosa? Esse desrespeito à tradição jurídica? E aqui eu não estou falando para privilegiar procurador ou juiz, não. É uma garantia da liberdade e independência da magistratura. Vamos ler lá o texto do Rui Barbosa, que é o júri e a independência da magistratura. E ele defendeu um juiz lá do Rio Grande do Sul, que na época peitou o governador. O juiz Alcides Mendonça Lima. E foi processado e foi condenado criminalmente. O Barbosa levou o caso até o Supremo e mostrou, ó, isso é crime de hermenêutica, não existe. E a garantia é uma garantia da liberdade e da magistratura que ele não exista. E de repente a gente está abandonando isso. Isso é perigoso. Na mesma linha dessa relativização da democracia. Você sabe por quê? Porque eu acho que é nulo tecnicamente, mas uma coisa é você anular a decisão tecnicamente, outra coisa é você agora colocar todo o aparato do Estado contra o juiz que deu uma decisão dessa. Porque serve para inibir todos os outros juízes. Não vai ter mais procurador querendo fazer investigação, delação premiada e nenhum tipo de operação como essa. Porque eles vão olhar, pô, o Deltan está sofrendo isso daí, não vou ser eu o próximo. Ou um juiz está sofrendo isso daí, não vou ser eu o próximo. Então é perigoso. Uma coisa é ser nulo tecnicamente, refaz, começa de novo do juiz o corpo petrificado. Mas você acha que o Deltan, a Câmara tinha que ficar do lado dele, ficar firme, falar, não, aqui não vai mexer aqui. Eu acho... Nos nós é que nem o pânico, aqui ninguém mexe. Isso aí. Aqui ninguém mexe. Eu acho que o TSE errou tecnicamente. É uma decisão inédita com um esforço gigantesco. De caçar, mas a Câmara não tinha o que fazer também. O que eu digo é o seguinte, é exemplo. Por exemplo, eu se eu tivesse votado no Deltan, pô, ele teve 320 mil, 315 mil votados. Não mais votado, se eu não me engano. Não mais votado do Paraná. Eu me sentirei um palhaço. De ir lá votar no cara, o cara está lá e fala, não, agora não, não vale por quê. Então eu assinei aqui, quem assinou aqui? Eu assinei. Não está mais no jogo. Não está mais no jogo. E aí a turma que podia deixar o cara no jogo... Deixou na rua com medo. Por isso que eu tenho medo, está todo mundo com medo. O Moro está no... O Moro, você está no... Você está com medo? Está na lista de xílio? Você está no espeto. Está qual? Está no espeto? Está na fila. Tem muitos zum, 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 né? E tem essa perseguição política, mas a gente respeita lá. O x-veitoral, vamos aguardar com serenidade as decisões. O que eu tenho, eu estou bem tranquilo em relação ao que a gente fez na campanha. Quando você vai ver o caso, são aquelas alegações meio estapafúrdias ou não comprovadas. Querem desenvolver lá uma tese nova. Mas a gente vai aguardar com serenidade a decisão do tribunal. Agora, o governo Lula não pode tratar o Paraná como se fosse um Estado vássalo, escravo. Quer dizer, escolhe um deputado, escolhe um senador e de repente não vale nada. E é obrigado ainda a escolher, né? Então, qual que é a falta de respeito que a gente tem aí com a vontade popular? Mas isso eu atribuo ao governo Lula, que tem essa perseguição política em cima lá dos mandatários e quem faz essa oposição. E do Bolsonaro, você acha que também é perseguição? Do Bolsonaro agora que estão lá atrás das joias, da carteira de vacinação. O senhor conhece de perto, né? Foi ministro do Bolsonaro. Não, eu não estava mais nessa época. Você pulou do cavalo. Não estava mais nessa época. Você pulou do cavalo bonito. Você ia ter sido ministro do STF, hein, senador? Uma hora dessa, estaria lá na Suprema Corte. Deixa eu só fazer... Mas os caras não gostam do... Os caras não gostam de você, né, moro? Passava na borta. Não aconteceria, não aconteceria. Não é essa a minha percepção. Mas eu estou muito feliz aqui no Senado, né? Eu acho que dá um papel diferente, estou aprendendo. Acho que a gente tem a oportunidade também de crescimento pessoal. Para mim é uma honra representar lá a população do Paraná e poder contribuir com o país. E, assim, é bom mudar de vida às vezes, né? Então, eu ouvi uma vez de uma pessoa e me falou, olha, a cada 10 anos tem que se reinventar. Então, a gente está se reinventando. Agora, a gente quer trabalhar num país que a democracia seja plena, que não exista essa história de relativização, que não exista perseguição política. E parece que, infelizmente, a gente está perdendo isso aqui. Por isso é mais importante ainda a minha presença lá no Senado Federal. Os casos do Bolsonaro eu não conheço lá em detalhes. Esse negócio da Joias é um negócio meio confuso. teve quando o Lula teve a apreensão... O Lula ganhou do Chirraque. Do Jacques Chirraque. Chegou a mim, na época era o juiz Lava Jato, eu mandei aprender que a gente tinha suspeito que pudesse ter alguma coisa ali relacionada a suborno de empreiteiras. Aí, o que foi feito? Pegou esse patrimônio, né? Que ele tinha lá no Banco do Brasil, coisa parecida. Passou para a presidência da República e eles fizeram lá uma análise do que podia ficar com o Lula, do que podia não ficar com o Lula. E não teve, daí, uma acusação de peculato em cima do Lula. Mesmo em relação àqueles presentes que, eventualmente, ele teria colocado no acervo pessoal. Porque existe uma zona um pouco cinzenta ali do que é o quê. Esse caso, em particular, eu não conheço os detalhes, então não posso opinar. Só posso colocar esse precedente de que o Lula não foi processado por peculato, por se entender que, eventualmente, ele tinha se... O Lula tinha lá no... ...ficado indevidamente com alguma coisa. Lá no... Como é que chama aqui que ele tinha não sei quantos containers? Eu lembro disso, da Graneiro. 11 containers. A Graneiro, temos... Tem 11 containers. 11 containers da Graneiro. Que época, não. Vou fazer o break agora. Sérgio Moro tá aqui. Ô, Moro, você tem um monte de inimigo, mas tem um monte de gente que gosta de você. Opa, isso é bom. Isso é bom, né? Eu fui eleito, né? 1 milhão e 953 mil lá no Paraná. 1 milhão, cara. Numa eleição que foi muito disputada, porque os outros dois candidatos eram competitivos. Álvaro Dias. Então não foi aquela eleição tranquila. O Gravata. E o Gravata? O Gravata tá bravo com você. Sabe quem é o Gravata? Quem é o Gravata? É o Gravata. Fábio Júnior do Paraná. Fábio Júnior do Paraná. É isso aí. Gravatas maravilhosas. Só fazer um break rapidinho, é só pra rede, viu? O Sérgio Moro tá aqui pra você seguir no Instagram, sf__moro, e o Twitter, sf__moro. Vai lá, Reginaldo. Ô, senador, eu queria fazer uma pergunta exatamente do que a gente tava falando, né? O senhor tava falando da questão do revisionismo histórico, que foi dito que a prisão do Lula foi a maior aberração jurídica de todos os tempos. A sua opinião sobre isso, e porque se ele é uma aberração, foi errada a prisão dele, as pessoas que o prenderam, elas vão ser culpadas de alguma coisa. E também a questão do seu mandato, se o senhor teme a questão do seu mandato e o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Ah, veja, o primeiro ponto ali, como eu disse, não tem crime de hermenêutica. Então, rever uma decisão do juiz, mas é querer puni-lo porque proferiu essa decisão, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Lula só foi preso após a confirmação da condenação pelo tribunal em Porto Alegre. E foi o tribunal em Porto Alegre que ordenou a prisão. Eu cumpri. E o tribunal só ordenou porque o STJ e o STF, previamente, haviam denegado a Bias Corpus ao Lula. Então, houve uma construção coletiva dessa decisão. E eu não qualifico ela como um erro histórico. O que houve foi a anulação da condenação depois, por motivos formais. Há uma suspeição que alegam de mim que, sinceramente, com todo respeito aos tribunais e agentes, respeito às instituições, não existiu. E, dois, a questão da mudança de foro de Curitiba para Brasília, que foi uma alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não há um julgamento no sentido da Lula é inocente. Nunca ouvi isso do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, teve ministros que disseram expressamente que o tribunal não declarou Lula inocente. Então, não vejo essa aberração histórica. Claro que hoje é um cenário diferente. E eu também tenho dito o seguinte. Eu fui ao Senado para olhar para o futuro, não para ficar olhando para o passado. Então, eu não vou lá no Senado, na tribuna, e fico falando de Cid de Atibaia, de Triplex, de corrupção na Petrobras, porque acho que não é o meu papel. Eu quero construir para o futuro dentro das brechas ali que são possíveis. E acho que o governo federal faria bem, o governo Lula faria bem, se olhasse também para frente e não querer fazer esse revisionismo histórico. porque esse tipo de coisa ricocheteia. E esse revisionismo, senador, a gente estava falando da questão, o senhor estava falando da questão da perseguição. Existe uma perseguição? E o que fazer para tentar revidar esse tipo de perseguição e não haver mais a perseguição de discordância política? É isso que eu falei, a gente tem que repor a verdade quando ela é atacada. Mas, principalmente, a gente tem que olhar o futuro. Então, olha, aconteceu, foi assim, não adianta a gente ficar discutindo aí Triplex ou coisa, vamos discutir os projetos lá, o Banco DNA de criminosos ampliar, confisco de bens de traficante, vamos voltar a falar de combate à corrupção. Como é que a gente pode ser uma democracia madura se a gente não tem combate à corrupção, seja para prevenir ou seja para punir quem eventualmente foi pego? E a corrupção no Brasil continua. Moro, você sabe que a corrupção é a paz do Brasil. A gente vê isso claramente. Se o dinheiro estiver nos corredores certos, estiver circulando de uma maneira perfeita, é o melhor país do amor. Coraçãozinho. Você sabe disso. Até que a coisa é história. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você de futuro até, até pensando sobre esse negócio aí de extrema-direita, que fala o tal. A gente tem exemplos aí de caras que não são do sistema e entraram na política, tipo o Trump, o Bolsonaro, esse Milley da Argentina também, que pode entrar agora, ser o presidente. A gente vê na Itália, na Espanha também, a Espanha parece que é a direita também. Só que o que acontece? Esses caras, eles já entram como extrema-direita. Já entram como um cara fora do sistema, porque ninguém acredita mais. Que é justamente isso. Voltou ali, você não acredita na justiça. Nas instituições, como ele fala, você não acredita mais em político, não acredita mais em justiça, não acredito em nada. Então o cara que fala para mim, que não acredita em nada e eu concordo com ele, eu escolho esse cara. Só que chega na hora, não consegue governar. Que é o que aconteceu com o Bolsonaro aqui, que é o que acontece sempre com esse Milley, a gente vai ver agora na Argentina. Como é que nós, como eleitores, a gente que confia no político, vai votar a partir desse momento que ficou tudo confuso? Pergunta difícil, hein? Poxa, complicado. Aí é uma pergunta um pouco mais profunda até da situação atual. Acho que na situação atual do país, a oposição vai ter que ter paciência. Vai ter que aguardar os três anos do governo Lula. Espero que seja o último governo Lula, porque senão acho que aí destrói o país. Já vai ser muito complicado, mas depois destrói o país com isso. Mas creio que esse tempo está contado. E nós temos que esperar que surjam líderes políticos, ou seja, feita uma construção coletiva de lideranças que sejam reformistas. Que reformem esse sistema. Destruir o sistema é impossível. Mas tem que reformar o sistema. Isso é possível. Lá, os Estados Unidos. Os Estados Unidos era considerado um país extremamente corrupto no começo do século XX. Hoje tem corrupção? Tem, mas mudou. O cenário é diferente. As democracias ocidentais têm todos os seus problemas, mas as condições de vida das pessoas são relativamente boas. Então a gente também não está preso num determinismo histórico do fracasso. A gente consegue mudar. O grande problema é quando vai construindo essa desilusão progressiva em relação à política e vira aquele cenário de terra arrasada. Porque você tem que ter um líder, líderes, né? Dentro de uma democracia, que promova uma reconstrução. Eu quero contribuir com isso, não liderando, mas eu quero contribuir com esse processo. Tem coisas que eu acredito que a gente precisa fazer nesse país. e a gente não pode acreditar que tudo aí seja terra arrasada. Nessa linha, falando de futuro e de política, essa semana saiu uma pesquisa do Instituto IDDC, Instituto de Democracia, que pesquisa, na opinião popular, quem são os sucessores naturais do Bolsonaro. E aí tem o Tarcísio, o Zema, a Michele, e saiu seu nome na pesquisa com 11%. Você pensa em voltar com a ideia de candidatura à presidência, já que você foi um pré-candidato nas eleições passadas, e também saiu a notícia que o União Brasil está querendo te convencer para ser candidato a prefeito de Curitiba no ano que vem. Viva Curitiba! A gente pode ter o Sérgio Moro candidato a prefeito ou a presidência? Como é que é o futuro? Eu estou focado no meu Senado, no meu mandado de Senado, em aprovar bons projetos nesse período e ter uma proposta diferente ali de trabalho dentro do Senado, construir o grupo, mas não tem nenhuma pretensão de qualquer voo presidencial. Já fiz isso aí ali no passado, é muito complicado, e o antagonismo do sistema é muito grande. Hoje tem outras pessoas que provavelmente se habilitam mais, que teriam melhores condições, como o Zema, o Tarcísio, o próprio governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, né? Eventualmente o Bolsonaro, se recuperar a própria elegibilidade. E tem o governador Ronaldo Caiado, que é uma liderança lá desde os anos 90, e sempre teve um discurso muito firme em relação às suas crenças, por exemplo, numa economia liberal. Acho que o Brasil precisa... O Caiado está meio que tentando ser essa terceira via. É, precisa de um choro de capitalismo. Que é Bolsonaro e PT. Eu vou roubar do Morgado uma pergunta que ele sempre faz. Roubei, roubei. Já me apreciei. Está acostumado, Morgado. O senhor acredita que nesse cenário que o senhor está falando dessa próxima janela, que agora vai ser o último, talvez ou não, com muito menos participação do povo, ou por medo, ou por amarras, você acha que o povo a tendência agora é participar muito menos nas ruas ou em cobranças, até pelo medo do momento que a gente vive? Talvez do momento, mas a política tem uma dinâmica, né? Então, assim... Então, as coisas podem mudar. O que a gente vê na América Latina, houve uma onda de esquerda e essa onda está refluindo. Então, a Argentina agora, ou é o Milley, ou é a Patrícia Burrich. A Burrich, nós vamos mandar para Canhãozão, nós vamos mandar lá para Zelensky. Zelensky, fica tranquilo a Burrich. Nós vamos mandar. Vai para lá, não. Vai para a guerra. Eu conheço ela pessoalmente quando eu fui ministro da Justiça e estive lá. Ela era da segurança, muito preparada, corajosa. Corajosa. Agora, vamos esperar lá o que os argentinos vão decidir. Mas o peronismo vai ser primeiro turno. Não estará. Já era. Vai ser primeiro turno. Primeiro turno. Malucão, hein? Isso é mais maluco. Isso é 13. Vai ser o doido, 13. O mais importante para a Argentina é que o peronismo perde. Destruiu o país. Exato. Deixa eu só... Deixa eu colocar o Mota. O Mota está aqui, ó. O Mota aí é coitado. O Mota que faz pergunta boa. Vai lá, Mota. Pergunta boa. Senador, eu gostei muito da sua fala de que nós não estamos presos num determinismo histórico. Eu falo muito isso. Eu conto muito para as pessoas como os Estados Unidos eram no início do século XX e realmente era uma nação muito corrupta. Mas existe uma... Pelo menos uma diferença grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1786, que sofreu, eu acho, 27 emendas até hoje. Nós já estamos na sétima ou oitava Constituição e essa última já passou de 120 emendas. E como a nossa Constituição é muito abrangente, tudo acaba virando um problema constitucional. Tudo acaba tendo que passar por quatro instâncias da Justiça. Na sua opinião, como é que a gente sai dessa situação? Nós temos uma tradição de querer colocar tudo na Constituição. Então, por exemplo, está tendo essa reforma tributária agora que precisa realmente reformar o sistema de tributos para tornar ele mais simples, mais eficiente. Não sei se essa reforma que está na mesa tem esse efeito. Eu tenho minhas dúvidas. Vamos tentar trabalhar para melhorar. Talvez eu vote em favor, talvez vote contra, vai depender do resultado final a partir disso. Mas a gente vê, por exemplo, Mota, que todo mundo quer colocar alguma coisa ali, alguma demanda nessa reforma tributária. Jabutizinho. Coisas que deveriam esperar uma regulação da legislação ordinária ou da lei complementar, porque isso gera um engessamento da política. Mas está nessa tradição brasileira, puxa, o que é melhor para mim? Eu ter lá uma garantia constitucional, porque isso não pode ser modificado facilmente pelo Congresso. E nós aí erramos muito quando cedemos a esse tipo de tentação. Também acho que as nossas cortes de justiça, eles têm um poder de revisão da constitucionalidade das leis, que veio lá dos Estados Unidos, Marburg versus Madison, de 1803, tem toda uma tradição rica lá nos Estados Unidos em relação a isso. Mas existem temas de políticas públicas que o lugar apropriado para discutir é o Congresso e não as cortes de justiça. Por que isso? E fala aqui alguém que foi juiz 22 anos. O senador e o deputado não é melhor que o ministro, do que o magistrado, do que o juiz e vice-versa. agora a gente tem uma grande vantagem em relação aos juízes que nós podemos ser substituídos. Então, quem tem que definir políticas públicas gerais é o Congresso. Porque se você tomar uma decisão errada, o eleitor te pune ou tem a possibilidade de substituir. Então, quando vai discutir política de drogas lá no Supremo Tribunal Federal, não acho que, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não acho que é o lugar apropriado. Quando vai discutir alguns desses grandes temas que a gente vê hoje, por exemplo, estão discutindo lá a correção de FGTS, não é uma matéria própria para ser tratada, a meu ver, no Supremo Tribunal Federal. Porque é uma política pública mais abrangente e para poder analisar todas as consequências, o melhor é o Congresso. E que, se o Congresso errar, o eleitor pode puni-lo, o que não pode fazer em relação aos juízes. Então, nós tínhamos que ter uma postura um pouco mais com todo respeito ao nosso judiciário de autorrestrição em relação a alguns temas. E, como disse, fala alguém que foi 22 anos juiz e que tem um grande apreço pela magistratura. Você fala o que o deputado resolve ir lá para o Supremo para julgar, que agora o PT e o PSOL estão brigando, né? O PSOL quer uma coisa, o PT quer canhoteiro. É isso aí, sim. Os dois canhoteiros. Agora entra o PSOL quer o negócio, não, nós vamos entrar lá que nós vamos falar com o juiz lá. Chama o tapetão, né? É o tapetão. O caso da Lei das Estatais, né? A Lei das Estatais é uma lei virtuosa. Foi aprovada em 2016 na esteira do Lava Jato, mas... Que foi criada para limitar o que? O loteamento político partidário nas estatais. Mas já caiu por terra. Num jantar. E aí, de repente, está suspensa, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Não é também, a meu ver, o local apropriado para se discutir esse tipo de tema. e veja uma lei de 2016. Por que foi suspensa agora em 2023? Mas o presidente do Senado começou a fazer essa crítica, né? Inclusive agora, recentemente, contra o STF, porque o STF começou a descriminalizar o porte de drogas para o pessoal. E aí, o Rodrigo Pacheco veio ao público falar que não é competência do STF. Como que o senhor analisa essa posição do presidente do Senado? Agora, criticando esse jeito Foi um discurso oportuno, inclusive o apoiei. Se nós formos pensar numa descriminalização das drogas, seja mesmo a posse em pequena quantidade, isso tem que ser uma política, a meu ver, discutida pelo Legislativo. Porque vai depender de uma estrutura. Então vai permitir que se venda droga legalmente em estabelecimentos? Ou, se for fazer isso de simplesmente dizer que o posse até 60 gramas, 30 gramas é consumidor e não é traficante, o grande problema é o seguinte, o distribuidor varejista da esquina, ele não vai com ele, ele vai com as trouxinhas, ele não vai com um quilo de cocaína. Então tem que uma questão de prudência. Agora, é importante tratar esse tema sem aquela questão do antagonismo com o ministro, sem ofender ministro, sem atacar ministro, sem ir lá pro lado pessoal, para discutir com uma política pública saudável. Você já chegou a tentar, depois que o Lula foi eleito, falar com ele ou com algum ministro dele? Porque me parece que existe também uma questão pessoal que impede em vocês às vezes de pautas que são boas pro país. Chateado. Se veio do Moro, eu vou falar não. A gente vê às vezes as políticas fazendo isso que perde o país. Eu tenho a impressão que ele é meio chateado com o senhor senador. Mas você já ouviu depois, pessoalmente? Não, veja, teve ministros do executivo que foram ao Congresso. Nós tivemos a oportunidade de fazer um debate nas comissões de vários temas. Então, naquela linha do que eu falei, nós precisamos olhar pra frente. E posso te dar um exemplo aqui, um projeto que a gente aprovou, que é o Banco Nacional DNA pra criminoso, que é o DNA de colher local do crime, tirar o DNA lá do criminoso que foi preso, colocar e fazer cruzamento de dados, que é um instrumento poderoso de investigação. Ele foi aprovado no Senado com os votos também dos parlamentares da base do governo, que é um projeto bom. Então, assim, não é assim tão... esse antagonismo tão pronunciado que não impede que eu também eventualmente vote em projetos bons do governo. A gente tem que olhar principalmente aqui o Brasil. Então, eu sou oposição, sou oposição. Espero que esse governo se encerre com o fim do mandato do presidente Lula. Não vou deixar de criticar quando ele comete os seus equívocos, mas nós temos um país que precisa ter respostas do Congresso, do Executivo, e, afinal de contas, a gente tem que tentar construir. Por isso que eu digo que esse revisionismo histórico é um tiro no pé do próprio governo, a não ser que o objetivo seja desviar a atenção do fracasso cotidiano por não conseguir fazer as entregas principalmente na área de economia. Os caras ficam 30 anos lá, os canhoteiros, puta, canhoteiro, e agora já está meio que já está... já está... Foram seis anos tentando... Você vê como é que é, bicho. É, mas assim, pegando... Você vê como é que é. Então, mas eu queria pegar carona nessa questão mesmo de, tipo, essa guerra, se é pessoal, se não é pessoal. O senhor já conhece um... Não um bom tempo, mas já conhece o Zanin. Eu queria saber o que o senhor tem achado do desempenho dele no STF até agora. E se já sabe aí, mais ou menos, se tem uma ideia de quem vai à segunda vaga. O Pacheco, acho que está bravo e está com o STF porque sabe que não vai ser mais dele, né? Então... Olha, posso te dizer o seguinte. Eu votei contra no Senado o Zanin. Porque não é uma questão pessoal. Ou é uma questão pessoal, mas não minha. O grande problema é que ele é advogado pessoal do Lula. Então, para preservar a independência do Supremo Tribunal Federal, entendo que é inapropriado e falei isso. Essa é a indicação. Votei contra. Tendo ele sido aprovado, o que eu vou esperar? Que ele tenha a melhor performance possível e que eu estivesse enganado em relação a como ele vai votar ou decidir como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí houve algumas decisões, alguns votos com os quais eu concordo. A questão em particular me parece que foi do Marco Temporal que ele acompanhou o ministro Alexandre Moraes que pelo menos é um voto intermediário. E o voto... Como é que vai ficar isso aí? A questão das drogas que também ele adotou uma postura mais conservadora. Então, é o que eu espero. Ainda que tenha sido contra o meu voto que seja bem sucedido e seja bom para o país. é muito cedo para fazer qualquer dia de noite. Você é um conservador meio moderno, né? Você não é um conservador... O que é um conservador moderno? Tem conservador moderno e tem conservador carola. Você é um conservador muito carola. Eu para a Frentex. Eu sou não. Tem um conservador... Tem um conservador para a Frentex também. Que é o Moro. Conheço vários que são conservadores para a Frentex. e tem os carola que é dogma. Se está no livro... Eu sou não. Tem que ficar no livro. É gordo. Você acha que vai para onde? Porque tem os canhoteiros... Os canhoteiros já extrapolaram. Já está um negócio muito... Já está... A própria população já não... Esse linile de falar... Linguagem neutro. Como é que é? Linguagem neutro. Todes. Todes. Sem dúvida de todos já virou coisa de bobo, né? Se o cara chega... Não, teve. No começo do Lula... No começo do Lula os ministros tentaram lá. Tentou emplacar no... Senhoras, senhores, senhores... Como é que foi lá? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como é que foi? Todos, todas e todes. Não era? Não lembro. Boa tarde a todos, todas e todes. Vira uma coisa... Você acha que tem esse espaço? Ou vai ficar nessa coisa de... Ou se é canhoteiro... Ou se é... Ou se acha que tem... Aqueles falam que é a terceira via... A terceira via a gente viu... A terceira via não deu muito certo. Não pega, né? Você acha que tem essa... Que seria mais o equilíbrio da... Eu entendo que seria importante diminuir a polarização. E adotar algumas questões que transcendem a pauta da esquerda e da direita. Por exemplo, a própria questão do combate à corrupção é uma. Corrupção é inaceitável em qualquer aspecto. É desvio de dinheiro público. É tirado o orçamento público. Então, errado tanto se for vermelho como se for azul. Segurança pública aí já tem um pouco mais de divergências normalmente na pauta da esquerda e da direita. Eu particularmente acredito no rigor. Eu acho que a gente diminui o crime sendo firme contra o crime. Contra o crime organizado, contra aquelas políticas... Estou lendo essa zero, talvez seja uma palavra um pouco exagerada. Mas a casa abandonada acaba fomentando a criminalidade. Enquanto a esquerda normalmente tem uma postura mais leniense em relação à criminalidade. Eu acho ruim nisso. Mas, enfim, acho que tem alguns pontos de convergência. Agora, o ponto de convergência principal, né, Emílio, tem que ser a democracia. Para que cada um possa ter um livre debate de ideias e não tenha censura, não tenha crítica, não seja vista como um ataque. Que aquela ideia do amigo-inimigo não prevaleça, né, que seja uma questão meramente de adversários. Que você possa aqui fazer o teu programa sem medo que você tenha a falar. Tá bom. É tarde demais. Um sorriso no rosto e a toba na mão. É isso que não está. É isso aí, ó. E se a gente quer, né, juízes que possam trabalhar, promotores, policiais que não sejam perseguidos. Hoje, nós temos um cenário extremamente preocupante, né, ilustrado pelo fato, né, processos contra jornalistas, tentativas de censurar a rede social, humorista, processo em cima de procuradores, policiais. Onde que a gente vai parar, né? E o grande problema, quando a gente rompe alguns limites, e aqui sim a perseguição política sim é romper limites, ela pode voltar adiante. Porque você está desfazendo algumas proteções que hoje você tem o poder. Sim. Mas amanhã a vida muda. Troca de mão. O chicote muda de mão. Na frase famosa. E aí, como é que fica? E aqueles ressentidos não vão querer se vingar? Por isso que o caminho que o governo Lula está tomando é um caminho muito perigoso internamente. Externamente, essa aproximação com as autocracias e o afastamento das democracias ocidentais, para mim, é algo extremamente perigoso também. Porque foge da nossa postura internacional. No sujeito a possíveis sanções, se haver uma mudança aí, um aprofundamento dessa cisão entre democracias ocidentais e as autocracias. E dois, não são os valores que nós acreditamos. Como é que a gente vai receber o Vladimir Putin ignorar uma ordem aí do Tribunal Penal Internacional? Como é que fica o Brasil nisso? E o que ele ganha com isso? Então, o caminho está perigoso, tanto internamente como externamente. Mas existe oposição. Isso que é importante dizer para o nosso telespectador. Moro, obrigado, hein? Sérgio Moro conversou com as... Obrigado, Kobayashi. Obrigado ao Mota também, diretamente do Rio de Janeiro. Fez as perguntas mais interessantes nesse programa. Mota é monstro. Ah, Mota é monstro. Gênio. Seis da tarde aqui na programação da Jovem Pan no Pingos. E agradecer ao Moro que teve aqui com a gente. Posso falar só mais uma coisa? Lógico. Obrigado aqui pelo... Se livra que é muito bom. Foi uma guerra, né? Excelente. Malu Gaspar, vi fazer propaganda do seu livro, hein? Ela é até um pouco severa com a gente ali, viu? Mas o livro é bem correto em relação aos esquemas de suborno da Odebrecht que contaminaram os governos do PT. E o Kobayashi? O Kobayashi também ele quer tudo no... No quê? Ele acha que é fácil. Na régua. Ele quer na réguinha. Tem que colocar o cabelo na régua. Mas a última só que eu queria mandar um abraço para o meu pessoal. Que eu tenho uma turma de faculdade que eu dou aula, continuo dando aula. E hoje eu tive que faltar aula pela manhã para poder vir ao programa. Obrigado. O pessoal está feliz. Fez bem. É importante a gente trocar uma ideia. Pô, obrigado por você ter vindo aqui. O senador Sérgio Moro conversou com a gente no Insta. Está aí as redes sociais. Três milhões de seguidores. Você sabe que tem os caras que gostam de você. Dá para fazer parceria. Os muito bolsonaristas te odeiam e os muito petistas também te odeiam. Então você está com uma turma. Tem uma turma. Da terceira via. Tem uma turma. No meio. Tem uma turma. Tem uma turma aqui. Agora os muito bolsonaristas te chamam de comunista aqui. Traidor. Traidor. E tinha a turminha da terceira via também que... Torcida não é brincadeira. Acho que ficou chateado com ele. Moro, obrigado. Obrigado pela presença aqui na programação da Jovem Pan. Para você seguir o Moro SF Underline Moro e o Twitter SF Underline Moro.